Em comemoração aos 40 anos do CVV, Centro de Valorização da Vida em Jundiaí, mais um evento foi realizado para discutir a importância deste serviço, que hoje conta com 76 postos de atendimento e 2 mil voluntários em todo o país. Para a gente chegar até aqui é muito importante, porque principalmente do ano passado para cá, houve uma revolução e Jundiaí está se manifestando com relação a isso e tendo uma reciprocidade muito grande. Cercado de preconceitos, o suicídio e a depressão são assuntos que precisam de destaque. Em Jundiaí já foram dados os primeiros passos com a criação do programa Viver para servidores públicos municipais e também uma lei que prevê atividades constantes sobre o tema. Às vezes as pessoas não entendem a questão do calendário, mas tendo essa lei, estando no calendário municipal, não vou falar que força, mas estimula a cidade, as pessoas a sempre falarem do assunto todo ano. Então estamos aí preparando junto com a CVV um calendário mesmo, dia 10 de setembro é o dia municipal, mas vamos dizer que todo mês terão ações, atividades, palestras para falar sobre o assunto e a gente convida até toda a cidade para participar e trazer, de repente, o seu depoimento, trazer a sua experiência para a gente poder construir junto ao longo desses anos um projeto mesmo de vida para a nossa cidade de Jundiaí. A TVTEC, TVE Jundiaí, também abraçou a causa e vem realizando reuniões sobre a valorização da vida em preparação para um evento no dia 31 de agosto no Teatro Politeama, intitulado Suicídio, a Epidemia Calada, e que será aberto à população. Reconhecido pelo Ministério da Saúde, o Centro de Valorização da Vida tem resultados extremamente positivos em um ato tão simples, porém tão escasso nos dias de hoje, ouvir. O CVV atende um milhão de pessoas por ano, temos um milhão de pessoas contactando o CVV por ano há mais do que oito anos e esse número se manteve mais ou menos estável e realmente nesse ano houve um aumento, um aumento de 20% e 25%. Quando você se sente mal, a sua reação pode ser de isolamento e o isolamento é o veneno para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental. Hoje não se tem tempo para ouvir, as pessoas querem falar, mas as outras pessoas não escutam. Então o trabalho do CVV é a escuta compreensiva, sem julgamento, sem direcionamento e hoje o CVV vai além do atendimento por telefone, por chat, por VoIP, por Skype, por e-mail e presencialmente. O CVV sai também do voluntariado de posto para atender a comunidade.